Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Robert Valcarvalho e eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós vamos falar de fotografia artística. Você costuma fotografar o seu cotidiano? Quando você vai fazer uma foto, você se preocupa com o ângulo, com o enquadramento, com os elementos que compõem a fotografia? Será que quando você tem essa preocupação, você está preocupado com a arte da fotografia? Me acompanhe. Como objetivo nós vamos conhecer e analisar as fotografias artísticas, suas características, contextos e práticas. Bom, você gosta de tirar fotos? Você acredita que as fotos podem despertar emoções? Será que a partir de uma imagem fotográfica é possível mudar toda uma concepção de pensamento acerca da realidade de um povo? Acerca da condição social de um povo? Será que uma foto pode nos fazer chorar sem nem mesmo termos estado presente na ação no momento em que a foto foi tirada? Pense a respeito. A fotografia tradicional ou jornalística cumpre o papel de retratar a realidade das imagens. Já a artística é mais conceitual e ou abstrata, ou seja, busca representar a beleza de modo intuitivo para assim despertar a sensibilidade e emoção das pessoas. Bom, a fotografia tradicional cumpre o papel de retratar a realidade. A tradicional seria aquela que nós chamamos de fotografia social, aquela fotografia de casamento, de aniversário, aquela fotografia de eventos, de festas comemorativas, né? Bailes e rodeios e festas juninas, carnaval. Essas são fotografias sociais que cumprem o papel de retratar um momento na história. E a jornalística segue o caminho da informação, mas também retratar um momento na história com a preocupação de retratar a realidade de verdade. Mostrar a notícia através das imagens, para que a gente possa ter uma ideia do que está sendo dito do texto, visualizar aquilo que foi descrito no corpo do texto de um jornal ou de uma revista, por exemplo. Já a artística, ela vai trabalhar o despertar da sensibilidade e a emoção das pessoas. Ela vai fazer com que você viva a imagem que você está vendo, que você sinta o momento captado. Mas eu posso dizer com toda certeza que a jornalística também cumpre este papel. Talvez não com o comprometimento que a artística tem, porque a artística, ela vai ser elaborada, os elementos vão ser organizados, o ângulo vai ser pensado, o enquadramento vai ser pensado. Enquanto que a jornalística, às vezes, ali no calor da emoção, o fotógrafo não tem nem tempo de pensar na composição dos elementos, ele tem que bater a foto. Por isso que existem fotos jornalísticas que são premiadas, jornalísticas, que são premiadas porque o fotógrafo captou a melhor imagem, no melhor ângulo, no momento certo. Então veja como é comprometedor o trabalho de um fotógrafo profissional, seja jornalístico, fotografia social ou artística. A fotografia artística é um gênero de foto que tem como objetivo expressar a emoção ou a ideia de um fotógrafo. Então veja, o fotógrafo é o artista aqui. Ele quer passar uma ideia, então ele vai cumprir um papel como cumpre um pintor. Ele pensa numa ideia e vai se expressar através da pintura. A mesma coisa o fotógrafo. Ele pensa numa ideia e vai se expressar através da imagem fotográfica. Por isso ele vai pensar no melhor ângulo, no melhor enquadramento, na organização, na composição dos elementos, nas cores, não só na hora de fotografar, como também na hora de editar. Isso nos faz pensar que não é todo mundo que pode ser um fotógrafo profissional. O artista fotográfico, ele estuda para... Então as pessoas do cotidiano, do dia a dia, que não estudam fotografia, que não estudam arte, que não estudam a organização dos componentes das artes visuais, não são artistas. Elas tiram fotos. Eu tiro foto, você tira foto, mas existe aquele artista fotográfico que pesquisa os elementos. De que maneira eu posso compor uma imagem? Será que você pode vir a ser um artista fotográfico? Obviamente que sim. Basta estudar os elementos que compõem, que são necessários para a composição de uma imagem fotográfica pertencente ao universo das artes. Ela não tem a obrigação de retratar a realidade e logo conta com um forte caráter subjetivo. Veja, ela não retrata a realidade. Pode ser uma fotografia realista, expressionista, pode seguir vários caminhos. E ela pode ter um caráter subjetivo. Pode ter algo por detrás da imagem que queira provocar uma reflexão, trazer você aqui para uma conversa mais de perto para você pensar sobre a realidade em que você está inserido. O que é o pictorialismo, gente? Quando a fotografia surgiu, ela não era bem vista entre os artistas. Com isso foi criado o movimento pictorialista na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a partir da década de 1890. Tem bastante história aqui, mas vou resumir para vocês. O pictorialismo veio para poder inserir a fotografia no cenário artístico. Porque quando a fotografia surgiu, veio a dúvida, isto é arte ou não? E se vocês forem procurar por vídeos em vários canais no YouTube, vocês vão achar as primeiras intervenções que o artista do fim do século XIX vai fazer, principalmente no negativo das fotografias, para fazer com que a fotografia fizesse parte da arte. Havia fotógrafos que diziam que fotografia não era arte, e haviam fotógrafos que diziam que fotografia era arte. E haviam os artistas, pintores, que estavam, ó, agora com a fotografia nós estamos perdidos, porque eles acreditavam que a fotografia substituiria o trabalho deles de retratar a realidade. Mas muito pelo contrário, a arte se reinventou, e dentro disso surgiu a arte moderna, possibilitou a expansão de novas possibilidades de se produzir material artístico. Você tem uma quebra com a necessidade de retratar a realidade através da pintura, e deixa isso a serviço da câmera fotográfica. Mas os artistas também quiseram inserir a fotografia dentro da arte. E o pictorialismo vai ser o primeiro passo para isso, fazendo intervenções nos negativos das fotos, das imagens, para poder dar a sensação de pintura ao ser revelada. E aqui eu tenho para vocês uma ideia, veja, isso daqui é uma fotografia pictorialista, que é para dar a intenção de que é uma pintura e não uma foto tirada. Fotógrafos que ambicionavam produzir aquilo que consideravam como fotografia artística, capaz de conferir aos seus praticantes o mesmo prestígio e respeito dos pintores da época, veja, essa foi a necessidade que alguns fotógrafos sentiram, na necessidade de inserir a fotografia no campo artístico, certo? O problema é que essa ânsia de reconhecimento levou muito dos adeptos do pictorialismo a simplesmente tentar imitar a aparência e o acabamento de pinturas. Imitar a aparência e o acabamento de pinturas. Gravuras e desenhos, ao invés de tentarem explorar os novos campos estéticos oferecidos pela fotografia. Isso está dentro dessa ideia de fazer interferências nos negativos para dar a impressão de que era uma imagem pintada. ao invés de explorar esse novo universo à sua volta, de possibilidades de retratar a realidade, de brincar com a realidade, a partir do próprio instrumento, sem a necessidade dessas intervenções. Mas o pictorialismo vai ser, mesmo assim, mesmo com essas interferências, sem explorar essas possibilidades que ofereciam o aparelho, o primeiro movimento que busca inserir o fotógrafo no campo das artes. E por esta razão, este movimento que perdurou basicamente até a década, este movimento perdurou basicamente até a década de 1920. Aqui nós temos um outro exemplo de fotografia pictorialista. Veja, que dura pouquíssimo tempo, pouco mais de 30 anos. A fotografia pictorialista, ela consegue gradativamente levantar esse questionamento, esse debate para fotografiar arte ou não? Claro que hoje nós temos a fotografia, sem essa necessidade das intervenções, entendida como algo que pode ser considerado como arte, seguindo algumas concepções estéticas, certo? Vamos agora a uma primeira atividade? Qual a característica da fotografia jornalística e fotografia artística? Pense e eu já volto. Música 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 E aí galera? Como sugestão de resposta, a fotografia tradicional ou jornalística cumpre o papel de retratar a realidade das imagens, já a artística é mais conceitual e ou abstrata, ou seja, busca representar a beleza de modo intuitivo para assim despertar a sensibilidade e a emoção das pessoas. Agora vou dar aí um minuto para que vocês possam observar algumas fotografias do movimento pictorialista. Música Música E aí galera, conseguiu observar? Veja que todas elas dão a sensação de serem pinturas, porque elas receberam interferências no negativo das imagens, ok? Essa imagem não lembra um quadro, a imagem de um quadro, não com os elementos que se organizam, mas a ponte, não com as pessoas, mas a ponte não lembra uma imagem impressionista de quem será que eu estou falando, hein? Outro tipo de fotografia que conta com a subjetividade, maior liberdade, é a fotografia fine art, que para alguns estudiosos é um sinônimo de fotografia artística. No entanto, não são todos os profissionais da área que concordam com isso, as duas são similares e a linha de diferença é tênue. Tanto que, na opinião de alguns deles, a fotografia fine art é um subgênero da fotografia artística. Já para a fotógrafa Dani Bittencourt, a fotografia artística demanda muito mais pesquisa, referências históricas e estudo conceitual, do que a fotografia fine art, que conta mais com a intuição. Vou dar um minuto para que vocês possam observar as fotografias na tela. Tchau, tchau. E aí, você considera estas fotografias pertencentes à fine art de Dani Bittencourt fotografias artísticas ou, no seu pensamento, elas não são fotografias artísticas? Exigem muito mais, visto que aqui ela está trabalhando com a intuição. E você já ouviu falar em David LaChapelle? Olha ele aí. Ele é um fotógrafo estadunidense, conhecido por suas imagens artísticas inusitadas, coloridas e irreverentes. O artista faz diversas fotografias de artistas e cantoras pop. Vamos conhecer um pouco de suas obras? Olha só, observem as fotografias. Vou dar aí 50 segundos para que vocês possam observar as fotos na tela. Olha só, vamos lá. E aí, galera? Conseguiu observar? Veja. Existe diferença entre estas fotografias e as anteriores, do movimento pictorialista, as fotografias fine art? Quais os elementos que compõem estas imagens? E o que torna diferente esta das anteriores, visto que essas são fotografias artísticas, tendo também artistas, cantoras pop, inseridas nelas? Além dos aspectos estéticos, existem artistas que utilizam a fotografia artística como denúncia, isso mesmo, como forma de protesto e reivindicação de respeito às diferenças, e também como denúncia social. Esse é o caso da fotógrafa Mandy Barker. Você já ouviu falar da Mandy Barker? Sabe o trabalho que ela realiza? Ela escolhe como temas resíduos retirados do mar ou recolhidos em praias. A artista declara em seu site que tem a preocupação de apresentar essas imagens para dar a ilusão de algo belo. Dar a ilusão de algo belo e infinito e chamará a atenção das pessoas para a feiura, da destruição e do lixo. É o trabalho sobre os cuidados com o meio ambiente. Olhem as imagens, todas essas fotografias são restos colhidos, restos, lixos colhidos de dentro do mar, gente. Este fundo é um tecido preto que ela utiliza e dá a sensação de que está no espaço, né? Mas não, estão sobre um fundo preto para que evidencie e se destaque os lixos recolhidos no oceano. Veja, são todos materiais recolhidos do mar. Agora vamos então a uma atividade? Escolha um dos estilos de fotografia estudados nesta aula ou algo que você considere interessante. Fotografe e viralize nas redes sociais. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto